Galera, esse pastoreado de ovelhas foi devastado por um trem, olha só isso Muitas ovelhas infelizmente foram mortas por um trem que não tem nenhum que falar né cara O freio é totalmente diferente de um carro Daqui que ele parasse totalmente, talvez nem adiantasse apertar o freio naquela hora A culpa não é do maquinista, mas sim do cuidador dessas ovelhas Que as levou na hora errada para fazer essa travessia Fazendo com que perdesse muitos animais nessa tragédia aí Não tem nenhum prazer, mas não tem nenhum para fazer isso Não tem nenhum prazer Mas não tem nenhum prazer